Se eu posso reaproveitar lá no preto, lembrando que essa tinta ela vem lá da limpeza, ali ela faz a mistura de todas as cores aqui quando é feita a limpeza, que limpeza? Lembra aquela quando está falhando a impressão ou quando você liga impressora ela faz aquele periódico, ela faz uma limpeza automática e a limpeza é a estação de limpeza encaixa embaixo do cabeçote e suga a tinta e leva até lá, aí você fala poxa tinta preta ficou misturado só que ela é cinza, ela não chega a ser um black, será que eu posso? vai trazer danos, bom então o que acontece, ali deixa eu mostrar aqui, a estação de limpeza o que ela tem? Ela tem uma área ali que fica acumulando poeira né, inclusive até pelos de animais sujeira do dia a dia que entra por aqui ó, não é descuido seu e tal, vai acumulando e essa sujeira vai junto com aquilo lá, ah mas eu vou filtrar, não faz isso, vou coar a tinta, não, não corre esse risco, tá então essa tinta vai, essa sujeira vai junto ali, imagina aquela parada aí você vai reaproveitar aqui, com agulha e seringa, cuidado, tá uma economia muito perigosa aí tá, que pode trazer economia mas um prejuízo muito grande aí, que pode danificar o seu cabeçote entupindo, tá, poxa mas eu usei essa tinta, fiz isso e justamente vi esse vídeo e tô com problema, então tem que lavar ela, tem que trocar urgente, se você colocou começou a falhar, de um tempo pra cá, vamos tirar essa tinta urgente, então tá, tem dois parafusos aqui, tá, vamos tirar eles, tirei já os dois parafusos, é bem facinho ó, furinho aqui, outro aqui, usei uma chave, agora cuidado, eu levantei um pouquinho, o ângulo aqui, cuidado, porque se levantar muito vai arrancar aqui os flats, no caso você fez isso, destrava aqui, ah deixa eu mostrar antes aqui ó, olha a estação de limpeza, essa peça aqui fica acumulando poeira, que é normal, só que daqui ela vai lá para uma mangueira externa e acaba jogando lá no dreno, então vamos lá, tira aqui, então se por que essa tinta aqui, toda essa tinta aqui é do dispenser, vamos trocar ela, tem que tirar toda ela, você vem aqui ó, põe a seringa de 10 ml na farmácia com bico slim, aí você vai puxando, até uma vez, joga fora, duas, três, quatro, vai até ver que só vem bolhas, né, só no ar, aí você descarta essas tintas, feito isso, essa agulha também de 40 por 1.2, água filtrada e você vai injetar aqui ó, nesse buraquinho aqui ó, um dos dois, joga uns dois, três vezes esse aqui, volta com a seringa lá e suga, até esgotar tudo, a água filtrada, até o líquido ficar, não precisa ser totalmente límpido né, mas meio a cinza, tira tudo que você puder, aí vem abastece com tinta nova e aí faz, depois você colocou a tinta nova, suga duas, três vezes devolvendo, aí bota de volta lá, com cuidado, fecha, fecha, parafusa, né, vamos parafusar novamente, ó, parafusei ó, tá bem firme, bem alinhadinho e aí você liga impressora e faz três ciclos de limpeza, tá, limpa uma vez, duas, três e pronto, tá, tomara que você viu a tempo isso aí, agora, se é muito tempo e entupiu, aí você tem que entrar no canal e ver como desentupir Epson, porque essa tinta entupiu, né, mas se você notou rápido, ouviu esse vídeo e colocou agora, pode lavar que vai resolver, tá bom, forte abraço a todos.